Uma figura que acabou ficando conhecida, Alexandre Nardone. A defesa de Nardone pediu a redução da pena por ter lido um livro do Kafka e por ter trabalhado dias na prisão. Por lei, a cada três dias trabalhados, o preso pode pedir redução de um dia da sentença. No caso de Nardone, foram 277 dias trabalhados, o que reduziria em 92 dias a pena. Já a leitura do livro Carta ao Pai, de Franz Kafka, durante a participação em um programa de incentivo à leitura, diminuiria a reclusão em mais quatro dias. Alexandre Nardone foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha, Isabela Nardone.